hoje no projeto como uma onda falamos um pouquinho como ser uma pessoa melhor então trabalhamos esse tema de janeiro branco lembrando bem a eles que para ser uma pessoa melhor ele tem que começar a ser um dia melhor o que ele faz para outra pessoa ter um dia melhor também só isso que a gente avaliou hoje foi muito legal a dinâmica e acho que vamos escolher bastante fruto dessa nossa conversa a gente vai ver o que a gente consegue ajudar você você só na nossa conversa já te ajuda tá bom lembra que eu falei que não pode ser sonhos é sonho que você consegue realizar não eu tá eu quero jogar no barcelona você vai ter que começar jogando em protas né entendeu começar a procurar o caminho treinar e todas as coisas a gente consegue ajudar agora se for para levar você para o barcelona voa eu logo não é mais fácil beleza gente olha essa foi a conversa de hoje pensa mais um pouquinho assim eu quero que vocês identifique as pessoas na casa de vocês que ele me identificou cinco linguagens do amor presente afirmação serviço qualquer outro qualquer outro qualquer outro toque identifica esses cinco aí tá bom identifica qual que é o seu de que maneira você possa ser tratado tá boa fechou vou pegar a casa sociedade é o meio que a gente vive tá bom nós vivemos a sociedade vai ser que existe uma postura correta uma maneira da gente estar ali uma maneira da gente seguir dentro da sociedade por isso que a sociedade criou lei porque ela acredita o que é certo tem que ser desse jeito criamos lei né se eu acho alguma coisa no chão e não é minha eu sei que aquele objeto tem um valor não posso pegar eu tenho que pegar e devolver o próximo o próprio dono correto se eu não fizer isso e pegar para mim se chama roubo eu estou tirando uma pessoa e pegando para mim mas ela deixou no chão no chão no chão é lugar de deixar se ela fosse guardar ela ia guardar aonde? no armário então quer dizer que ela perdeu não é mesmo então a sociedade cria algumas coisas para a gente viver bem viver com a humanidade bem todo mundo entendeu até aí né? então para nós adultos é muito difícil entender a cabeça de um adolescente porque nós não entendemos nem a nossa e se vocês não se expressam é muito mais difícil a gente não sabe os seus gostos a gente não sabe que vocês gostam e o cara ali gosta de Corinthians o outro ali também o outro ali também e eu graças a Deus gosto de São Paulo e não é normal ter gosto diferente? se não existe São Paulo só ou se existe só Corinthians ia existir uma disputa? então não ia ter graça né? então a gente tem também essas escolhas para a gente escolher nossos caminhos vamos coletivo de futebol vamos escolher caminhos na vida então vamos tentar conversar agora um pouco sobre isso hein? cabeça ficou confusa agora? deu um nozinho? vamos lá vamos lá dois 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 Obrigado.